Sim, temos uma personagem que achávamos que tinha morrido, mas que não morreu, está comprovado Além disso, tem uma outra também que devemos falar sobre isso E muitos vazamentos sobre gravações cola aqui Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo bom com você que tá assistindo? Então tô muito bem, espero que com você também esteja Eu sou o João Victor, pra você que não conhece E hoje tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de atualizações e vazamentos Sobre gravações da última temporada de The Walking Dead E hoje você prepara que é informação atrás de informação sobre gravações de 3 dias seguidos aí A galera lá do fórum de spoilers passou muita coisa, então sem enrolar, clica no like aí Me ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal, vamos crescer, arrumar um milhão de inscritos E se você quer conteúdo diferente e outras coisas, segue lá no TikTok, o link tá aí embaixo na descrição E vamos começar, né? Você que acompanha o canal deve ter visto que na última semana eu atualizei sobre gravações No cenário de Alexandria, exatamente Gravações que envolveram a presença de soldados de Commonwealth, que é a nova comunidade Chegando lá em Alexandria levando muitos suprimentos com cavalos ali em carroças Igual nos quadrinhos liderados por Eugene Que também vai estar acompanhado de um possível líder ou a possível líder da comunidade Não sabemos exatamente de forma confirmada ainda o que que vai ser Mas sim, as últimas atualizações que eu tinha passado é que no dia 28 de junho Depois que gravaram esses soldados chegando, tiveram gravações lá no centro de Alexandria E o máximo que o pessoal viu foram algumas fumaças saindo e outras coisas Pois é, agora vamos para as gravações do dia 29 de junho porque continuaram É, a página de spoilers junto com a galera que acompanha lá na região de perto mesmo Informou que esse dia começou um pouco tranquilo Gravações aparentemente dentro de Alexandria mesmo E o que eles conseguiram de informações é que a máquina de chuva estaria ligada Que é justamente aquele containerzão gigante que eu tinha mostrado É uma máquina com muita chuva ali que eles estavam planejando para a cena Sim, aparentemente tinha uma simulação de neblina ali que colocaram ou fumaças Falaram que saíram fumaça ali na região E logo depois disso começaram a iluminar a base do moinho Foi aí que colocaram fogo mais uma vez Eu acho que eu até tinha atualizado isso bem rápido Tem essa imagem aí que mostra um pouquinho de fogo em alguns pontos E basicamente esse dia se resumiu com nada muito relevante Usaram a chuva lá dentro ainda, outra hora saia fumaça Se eu for arriscar pode ser alguma cena deles mostrando a comunidade para o pessoal lá de Commonwealth Ou alguma outra coisa parecida Mas enfim, vamos para a parte mais interessante Porque agora vamos para o dia 30 de junho Que sim, nesse dia já saíram das gravações de Alexandria E voltaram para Griffin Exatamente naquele local onde estavam gravando a possível base dos Reapers Dos ceifadores O novo local onde subiram muros e tudo mais O que já é muito estranho Tendo em vista que tudo estava indicando que estes Reapers, estes vilões Iriam ser só da primeira parte da temporada Só até o episódio 8 Ia ter uma batalha final e aí eles iam ser destruídos Só que parece que não Aí que está a questão Segundo a página de spoilers, nesse dia 30 Foi reportado um caminhão cheio de corpos de zumbis Cenográficos, claro né Chegando lá no local dessa base dos Reapers Montaram uma tenda para mexer com pirotecnia Tipo coisa com fogo, efeitos especiais Que mexe com fogo mesmo Até que começamos a ter referência aos atores que estariam lá finalmente De acordo com a página de spoilers, ainda nesse dia 30 Foi possível eles confirmarem que tinha um trailer lá Que é da Christian Serratos, a atriz da Rosita Um trailer da Lauren Cohan, que é da atriz da Maggie O trailer do Norman Reedus, que é do ator do Daryl E possivelmente teriam avistado o Carrie Payton Que é o ator do Ezequiel lá no Base Camp Lá onde ficam os trailers mesmo Pois é, mas antes de eu continuar eu preciso falar uma coisa Eu falei aí trailer da atriz da Rosita E não sei se você lembra, na última semana eu tinha contado uns possíveis spoilers Que diziam sobre uma possível morte da Rosita no episódio 8 Então aparentemente esses spoilers estavam errados nesse ponto Como eu já tinha ressaltado no vídeo, nem veio da página do We Are The Walking Dead Fans Mas é aí que saindo do campo de especulações Vamos para as gravações do dia 1º de julho Que continuaram nesse local e lá foram confirmados atores finalmente Sim, esse dia 1º de julho começou com a confirmação do ator do Daryl Atriz da Maggie, ator do Negan e o ator do Elijah Que é o Ninja lá, todos os 4 aí que eu falei Estariam nesse local de gravação da base dos Reaper Justamente para filmagens à noite E é aí que começou toda a parte mais interessante Logo ali, chegando próximo da madrugada O pessoal foi informado de um caminhão de bombeiros Que saiu lá do Base Camp, onde ficam os caminhões E foi lá para dentro do cenário para ser utilizado Muito provavelmente para controlar algum fogo, alguma coisa E é aí que começou a parte mais interessante Foi logo confirmado que nesta cena Que envolveu o caminhão de bombeiro indo lá para poder apagar o negócio Estaria envolvido o ator do Negan Porque ele foi visto neste momento com a roupa do Negan mesmo caracterizado E é aí que chegou a confirmação mais louca de todas Porque foi avistada a Lim Collins Que é justamente a atriz da Lia Sim, a ex-namoradinha do Daryl Que estava sendo cotada para morrer ainda nessa primeira parte da última temporada E levando em conta que já terminaram de gravar isso no início de junho Já estariam na segunda parte Então ela não morre O que é um negócio muito interessante Que faz a gente pensar Será que ela vai para a Commonwealth? Será então que vamos ter um relacionamento do Daryl mais aprofundado que essa personagem? Ele vai conseguir para aí ela morrer mais para frente na temporada? Não sei O que eu sei é que os próximos vazamentos que foram saindo Deram brecha para várias outras coisas Principalmente sobre a questão dos Reapers Que é o grupo provavelmente dela, né? Os ceifadores Aparentemente eles vão durar realmente mais na temporada Sim, nesse mesmo dia primeiro Os residentes de Griffin lá Reportaram várias explosões Mais fumaça, mais fogo Sendo utilizado nesse cenário Então realmente estavam gravando uma batalha Alguma coisa assim E não parou por aí Foi madrugada adentro mesmo Com vários atores E confirmação de avistamento de ceifadores Sim A página de spoilers confirmou Que pelo menos um dos ceifadores que foi visto Estava lá no cenário carregando um facão Então não Eles não morreram Não acabou eles na primeira parte aparentemente E continuaram as informações Não parou não Chegou um novo ponto Que o pessoal lá da vizinhança Informou para o grupo de spoilers Que também eram ouvidos muitos cachorros latindo Não especificamente o cachorro do Daryl Mas vários cachorros latindo Como se nessa base Tipo dos Reapers Sei lá Tivessem cachorro Não sei Tá tendo uma luta Alguma coisa Os cachorros tão atacando Ou tão presos no caninho latindo Tipo isso Outras coisas interessantes também Que foram chegando de informações É que antes de ir pra muito a fundo aí da madrugada O ator do Daryl saiu mais cedo Foi embora Não participou das gravações de madrugada E o ator do Negan também a mesma coisa E justamente depois que eles saíram Que parece que começou mais o caos ainda Na madrugada mesmo Foi confirmado pra galera dos spoilers Muito som Muito barulho Muito tiroteio mesmo Eles estavam gravando ali Lembrando que realmente tem barulho de tiroteio nas gravações de The Walking Dead Que eles usam armas cenográficas que reproduzem o barulho É E não parou por aí também Filho É coisa demais A outra informação que chegou depois É que foram ouvidos muitos gritos Muitos berros Tipo pessoas mesmo Sei lá Se é de desespero Alguém morrendo Não sei Ninguém sabe de nada As informações sobre as gravações foram essas Fecharam por aí Mas calma Acabou não Indo pro dia 2 de julho O grupo de spoilers também conseguiu a confirmação De que acabaram essas gravações nessa base dos Reapers Não definitivamente Mas por agora Isso porque nesse mesmo dia Todos os trailers Todas as vans e tudo mais Que tava lá na base deles lá de gravações Deixaram o local Fazendo com que o local ficasse desse jeito Que tava aparecendo aí pra você E também tem essa imagem Que é a mais recente de todas Que eles explotaram o cenário E os equipamentos de gravação ainda lá Dá pra perceber os caminhões que posicionaram Só que aparentemente Esse trailer Que tá aí aparecendo nessa foto O pessoal da página de spoilers Descreveu que desapareceu misteriosamente Lá da porta da base Não tá lá mais Então provavelmente a gente pode teorizar A cena de um personagem Fugindo desse trailer Tem tantas possibilidades Que eu nem sei dizer o que que é As informações que chegaram Por enquanto É que podem voltar a gravar Nesse local Entre os dias 9 e 10 de julho Mas nada é confirmado O negócio mesmo é a gente tentar imaginar O que que tá acontecendo ali Porque em tese Uma outra gravação Que teve no início de junho Que foi bem parecida com essa Nesse mesmo local que eu falei Mostrou uma batalha Que seria tipo A última batalha contra os Reapers E aí eles teriam acabado Aí os soldados de Commonwealth Cheguem em Alexandria Salvo o pessoal É isso Vai todo mundo embora Pra nova comunidade Só que agora temos novas possibilidades A primeira delas seria Reapers ainda continuam vivos Aquela batalha do início de junho Não foi final O pessoal voltou pra Alexandria E agora vai tá com a ajuda Dos soldados de Commonwealth Pra terminar de exterminar E acabar com esses Reapers Ia ser muito louco ver isso Mas disso vamos pra segunda possibilidade Que é de uma gravação não contínua O que eu quero dizer é que No início de junho Eles estariam gravando O início dessa batalha Lá contra os Reapers Que aí terminaria ali No final do episódio 8 Ficaria uma brecha E agora pro episódio 9 Eles gravam a continuação Dessa batalha E aí vamos pra terceira possibilidade Que a página de spoilers Também levantou Que seriam de regravações Sim Isso é possível Algumas vezes Gravações dão um pouco errado E eles tem que regravar Refazer cenas E como este ataque Estranho aí na base dos Reapers Foi muito parecido Com o que gravou No início de junho Pode ser que decidiram Voltar lá pra regravar Nunca se sabe Só vamos descobrir Quando lançar mesmo Quando a gente estiver lá Pro outubro Estiver terminando Essa primeira parte da temporada Coloque nos comentários Sua opinião O que você acha sobre isso O que você acha sobre a Lia Se ela vai durar muito tempo Clica no like aí Me ajuda muito na divulgação Se inscreve no canal Pra você não perder nada Tem muita atualização Essa semana ainda E no mais então É isso aí Um abraço Fui